salve galerinha tudo de boas de boas de boas também eu tô até nervoso aqui cara esse vídeo é o primeiro vídeo com mods no gta 5 aqui no canal na verdade esse eu vou nesse vídeo vou mostrar mais pra vocês só o mod não mod menu e assim que tá meio bugado é eu tentei instalar o mod é que eu jogo com o link do resident evil 2 aqui porque parece não está funcionando vou tentar resolver ainda entendeu a galera galera meu deus do céu é eu não coloco muita edição nos vídeos tá se vocês quiserem eu né talvez mais pra frente e quando eu ver que vocês estejam gostando de conteúdo eu começo a editar os vídeos mas essa vez eu não vou editar beleza vai ser mais aqui gameplay bruto ali mesmo então pode pegar nosso carrinho que que tá meio bugado eles vão ver porque tem um meio bugado acho que eu não fico eu não mudei direito a não mudei direito a é o bagulho dele e aí ó quer ver quando eu tento virar muito aí ó carro mano carro cai muito fácil não sei se isso é próprio do mod também eu não sei mas isso tá acontecendo comigo carro próprio já derrapa a então era só pra demonstrar que esse carrinho agora bora lá pro mod menu né que tá legal de jogar depois eu tento resolver esse problema com ele a tá com esse modo de melhor aqui ó pra gente abrir eu vou deixar o link desse modo de uma vez que só acho que muita gente já conhece outras não então quem não conhece vai tá conhecendo agora e que é o nativo e não alguma coisa assim eu vou deixar o link bem na descrição e não precisa se preocupar na time trainer nosso nome tá ali cara a eu é mudo aqui eu mudo aqui pra baixo pra cima com oito e dois é o quatro cinco quatro seis aqui não faz nada por enquanto e os cinco eu uso para confirmar é oito e dois pra baixo pra cima assim pra confirmar então bora a pegar um é skin changer né se devem ter se perguntando como eu peguei a skin de polícia vão ver agora aqui ó tem como pegar esse de piloto tem como eu me transformar em animal também aqui só que eu tenho que encontrar um aqui e eu tenho que encontrar um animal não sei se eu vou encontrar aqui agora é o ronner quer ver desse brilho é que esse ronner ronner tem como manda como se transformar cara eu vi um personagem aqui peraí não sei porquê não se transformar nele não sei se ela não não essa aqui é do modo história mas eu quero outra não é esta solomon é isso daqui eu acho que serve a fix player case play fixer deixa eu ver o que que isso fez cara é esquizinha tá meio bugadinha né vamos tentar mudar aqui de novo a esquizinha tá um pouquinho bugada cara mas de meu deus não queria ter feito isso não e bora ver se desbugou agora tá agora tá desbugado não entendi aquilo que tinha acontecido não o que que o word tem como eu pôr gravidade o chi tá não tá funcionando não tá funcionando é uma travadinha calma aí é fica acostumado com essas travadinhas tá não tá funcionando a gravidade a tentativa gravidade aqui não está funcionando não sei como é que ativo então o que eu pego o pai o mundo explosivo e explosivo e milho não o mano peraí ah Beleza Não, calma aí, mano Calma aí, calma aí Vamos ver esse soco aqui, cara Cara, eu não tô entendendo mais nada Calma aí Eu preciso conseguir uma arma Mas eu não tô conseguindo pegar a arma aqui Eu tinha ativado alguma coisa aqui no jogo, cara Player Ah Ah Que que é isso? Isso, vou pôr também Super Jump Fast Caraca, eu não lembro, galera Aqui Tá, vamos Ah, tá Eu tô sem arma, né Faz sentido Então bora pegar o weapon Get out of the weapon E Agora eu tenho arma É por isso que eu não tava conseguindo mudar de arma, né Eu não sabia Olha, se liguem Se liguem Se liguem Meu amigo É isso Explosão É, eu esqueci Eu não avisei vocês Eu esqueci Eu tava com esse bagulho Mano, esse aqui tá me lembrando Não sei por que Eu em GTA Sanders, cara Seguindo Vem, 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 vem Morre Meu amigo O cara não Nossa Tem uns carrinhos ali em cima Ah, a polícia tá me perseguindo, cara Vai ver até onde nós vamos aqui Eles tá me seguindo ali, mas Beleza Ah, deixa eu tentar testar mais coisas aqui nesse mod Ah, tem como eu dar TP também Eu vou mudar pra de dia, cara Que de noite Mano, só Mano, resolvo fazer Eu resolvo gravar um vídeo no GTA Já fica de noite Não, clear, não Clouds Que isso? Fog Pering Neutral Caraca Snow Snowlight Relaxa, galera Eu tô no Invencível Mano, como assim, cara? Nossa, tá muito claro Tá meio bugadinho É, tá meio bugadinho esse daqui, hein, mano Tá meio bugadinho isso Acho que eles precisam revisar esse daqui no mod Snow tá desse jeito Ou é assim mesmo, gente? Eu não sei Eu acho que não é assim, não Mas aqui, ó Extra Sunny Não quer ficar de dia, cara Ah, tá aqui, ó All for art Ah, agora sim Eu vou Eu vou spawnar um carrinho aqui Tem alguns carros que não dá pra spawnar, né Dá erro Igual meu blazer Tá, esse aqui Eu acho que dá mesmo Caraca, blazer? Uá, gente Tá, esse carro aqui tem no modo história? Não sabia que esse carro tinha no modo história Fiquei surpreso agora, hein Beleza Não, peraí, bora Bora tentar pegar outro carro aqui Calma aí Esse carro já Calma aí Aqui é o F4 Veículo Ah Car spawner Turismo Não, turismo não, cara Turismo eu tô ligado qual que é Deixa eu ver aqui Ah Tem alguns carros que eu estou procurando aqui Mas não tô achando É, tem alguns que eu estou Peraí, o quê? Caraca, meu amigo, hein Mesa Mano, é um carro aqui que eu vou falar Fugitivo FBI Ah, esse carro em FBI Aqui tá meio ruimzinho Tá meio fininho, cara Não sei se é assim mesmo Se fosse mesmo, desculpa Mas eu não curti muito estilo não Banty, banty eu tô ligado Foi o meu primeiro carro no GTA Online É, tem alguns carros Eu acho que aqui é só os carros Do Caraca, esse aqui eu quero ver Esse aqui eu quero ver Tem alguns carros que eu acho que era só carros do No, no Que tem GTA Modo História Acho que não tem como selecionar carros Que não tem no Modo História Só no Online Não sei se tem essa ainda Na última vez que eu joguei Quando a gente tentava Com o carro que não tinha no Modo História É, o carro Desespawnava Cara, bora passar aqui É que é um bom lugar Pra fazer alguma zoeirinha Pera aí Vamos ver Eu não sei se esse carro tem no Modo História Deve ter, cara É um carrinho Não parece aquele carro de guerra Nem nada, entendeu Vai descer aqui Caraca, mas eu tô jogando com esse cara até agora Aqui É Eu não vou atirar nele, né Eu não sou doente também GF4 Vehicle Deus, o que é isso? Visp Speed Boost Tem de Rondon Tá Car Spawner Vou tentar lançar um Inferno Aqui Só que aí Tá, apertei no botão aqui Nem sei o que faz esse botão Bora pegar esse carrinho aqui Agora vamos ali Acho que eu não vou conseguir Pôr aquele carro ali em cima Não Não, acho que eu não vou Vou dar tinta, né Vamos lá agora Tá preula, filho Segura que o bagulho tá monstro Vem cá Só segura Só segura Só segura Olha o tanto de gente Caraca, bugou Eita, véi Ah, é o carrinho que eu tinha Pôr de mão Pra me pegar Vem na hora o carro, né Pra me pegar Vem na hora o carro, mano Meu Deus, véi Que tanto carro da polícia É o carro caí sozinho, mano Tô falando Esse bagulho tá meio bugadinho, cara Meu amigo Agora explodiu Foi tudo Damage Nossa senhora, cara Meu amigo A musiquinha Pra combinar também, né Vamos aí, bora 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 meter o louco aqui, cara Bora pegar cinco estrelas aqui Eu sei que eu tô no nível seu Mas bora Bora meter o louco Meu amigo Agora que eu tô vendo, cara Os bagulho tá voando tudo Meu amigo, cara Olá, véi Que isso Que foi isso, mano? Vai, vai Bora tentar fazer Esse carro voar bastante Meu amigo Olha a espécie do carro voando, mano Meu Deus do céu, cara Eita, véi Calma aí Que agora deu ruim Meu Deus Olá, véi Eita, mano Olá, cara Bora, bora Tentar encher Aquele céu ali, mano Vou até sair fora Do carro aqui Nossa, agora o jogo Pesou, hein, cara Agora o jogo Pesou bonito Espera aí, mano Espera aí, mano Não, na moral Isso aqui vai ser a thumb do vídeo, cara Caraca, véi Mano, mano Mano, mano Tá aguentando Que foi essa, mano Calma aí Bora tentar fazer Olha a thumb Que legal aqui Para o vídeo Olá Caraca, mano Olá, gato Mano Que doença, véi Vai explodir meu carrinho Bora Ah, mesmo, né O meu não dá para explodir, não De boa Olá, véi Mano Do céu Caraca, mano Tô encabulado aqui agora Vai meter um soco aqui Calma aí Se essa arma já é Lança-granada Bora ver Essa lança-granadita, mano Meu amigo Bomba mortal Tá Essa lança-granada aqui Não Eu acho que não Nossa Me ligando Vai explodir meu PC Bora ver aqui, ó Bora tentar fazer Esse cara voar longe Bora Bora tentar fazer Ele chegar lá na rua Beleza, né, mano Caraca, véi Não tem como Quebrar aquilo Caraca Caraca, João Mano Que zoeira, véi Beleza, beleza, beleza E esse caminhão aqui Tá, ele nem mexe Do lugar Nem sai Eu acho que Algum fez ele para Mexer, não Acho que Bagulho é só para ficar lá mesmo Ali também Não mexe Tem umas coisas que não mexe, né Porque elas programadas Para ficar lá Tipo Elas não tem função Nenhuma no jogo Então realmente Faz sentido Mexer É, mano Meu jogo já está dando Trabalhadinha legal Cara Eu recomendo a todos Galera Assim Sem que vocês forem jogar Ativa Ativa gravidade Olá, véi Mano, dá para fazer Chegar na lua Esse bagulho Mano, beleza, né Cadê minha tiga Mano, a bala já acabou Como assim, cara Meu weapon Bora pegar bastante Que o máximo mesmo Tá Mano Mano Do céu Na moral, cara Acho que essa vai ser a Tanda Agora Bora pegar um carrinho Para fugir Bora pegar um carrinho Para fugir aqui Mano Que carro Nossa Pega GP Que que é isso, cara Que carro é esse Ó Isso aqui é daorinho Bora pegar para fugir agora Bora Caraca O sol não meteu o oco, mano Meu amigo, hein Bora tentar Sair dessas 5 estrelas agora, cara Bora lá Bora lá Bora lá Eu creio que não sai Resumindo que a textura Está meio bugada Mas é meu PC, tá É o PC que eu tenho É É o PC que eu consigo trazer Vídeo Caraca Caraca Fio Oxi Tá Voltou Voltou de boa agora Mano Do céu Se continuar Dando aquele bug Eu não sei se eu vou conseguir Fugir da polícia Mano Sabe Para vocês verem Como é que é A textura Está ficando Meu amigo O carro bugou Todo agora Não sei nem onde é que eu entrei Aqui, cara Então acho que eu vou Terminando o vídeo Por aqui, galera Eu acho que já deu Para entender aí A racionalidade Do Mod menu Mano do céu Cara Vou terminando o vídeo Por aqui Então, galera Meu amigo Meu amigo Agora não vira Não Terminando o vídeo Por aqui Então, galera Valeu a todos Que assistiram Até aqui Deixe seu gostei Caso você tenha Curtido o vídeo Compartilhe também Para ajudar E o canal A crescer bastante Se inscreva E é isso daí Deixe nos comentários Sua sugestão De vídeo Lembrando, né Não mande Sugestão de um jogo Muito pesado Porque, cara Meu PC Não é da NASA Entendeu Foi um sacrifício Para conseguir gravar Esse jogo aqui Então, galera Valeu por todos Terem assistido Tamo junto Fui